Vai fazer intercâmbio na Irlanda em 2024? Então aqui estão 5 dicas para tornar sua experiência inesquecível. Explore a cultura e a história local. A Irlanda tem uma riqueza histórica e cultural única. Participe de festivais, explore as paisagens rurais e conheça os museus. Prepare-se para o clima. O clima na Irlanda pode ser imprevisível, com chuva frequente. Então esteja preparado com roupas adequadas. Gerencie seu orçamento de forma inteligente. Viver no exterior pode ser caro. Então é importante saber economizar. Não se esqueça de aproveitar os descontos para estudantes. Aproveite as oportunidades de viagem. A Irlanda é um ótimo ponto de partida para conhecer vários lugares da Europa. Então faça intercâmbio na Irlanda e aproveite todas essas oportunidades.